Música Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias E a gente traz notícias agora sobre a mudança no trânsito A mudança acontece aqui na zona este de Manaus, nos bairros Compensa e São Jorge A Avenida Jacira Reis e a Avenida São Jorge, no sentido centro-bairro, passam a ter um trecho único Já a Avenida Coronel Teixeira terá em rumo a Ponta Negra, não foi alterada Mas quem vem da Coronel Teixeira e quer ter acesso à Avenida São Jorge ou Avenida Jacira Reis Terá que fazer uma curva aqui no IPAS A rotatória acontece bem logo aqui no semáforo entre a Avenida São Jorge e a Avenida Coronel Teixeira Que agora será chamada a rotatória do IPAS E a Prefeitura garante que essa mudança é para a fluidez do trânsito E para a diminuição dos veículos aqui nessas principais avenidas que terão um trecho muito movimentado Bom, na manhã de hoje o trânsito já amanheceu mudado aqui por conta da construção dessa ilha Aqui no cruzamento da Avenida São Jorge, com a Avenida de Manaus Essa mudança já estava planejada, né, por conta para essa intervenção desde o começo A intervenção começou há cerca de três semanas atrás com a retirada da Avenida São Jorge Para você entender mais sobre essa mudança, você pode ter clicando nos links abaixo E eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias